Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim. Vejam esse lindo verde mogno nevado macho. Filhote meu aqui, que deve ir para campeonato também. Vejam que desenho lindo, desenho dorsal. Vejam a qualidade da eomelanina, que bonito, que alegria, que beleza. Muito bom esse canal. Ué Valentim, parece até intenso. Pois é, névoas bem interessantes, né? Muito legal esse verde mogno nevado. Gostei. Talvez, acho que dos verdes que mais me chamou a atenção, de todos os 60 filhotes que eu tirei de verde mogno esse ano, esse foi o que mais me chamou a atenção. Legal, não é? Muito bem. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!